Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de entrar no assunto desse vídeo, eu queria convidá-lo a participar da nossa enquete na página do TR Notícia, trnoticia.com.br. Qual o seu candidato a presidente da República? Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para a presidência da República? E aí você tem lá todos os candidatos que foram colocados pela mídia nacional, você clica na foto, desce até o final da matéria, aí lá você tem um item que pergunta, que diz, não sou um robô, você marca nesse item e pode confirmar lá o voto para a gente conferir no dia 17. No dia 17 a gente finaliza essa enquete do TR Notícia. Hoje eu queria falar sobre a eleição do governador Wellington Dias para a Academia Piauiense de Letras. Para mim foi um resultado deplorável, foi 32 votos que ele obteve contra 12 atribuídos ao intelectual Antenor Rego, que é um intelectual, que é um pesquisador, que tem livros publicados e que tem trabalhos publicados em favor da cultura e da literatura piauiense. Ele antecipou no dia 10 de dezembro recursos de 360 mil reais para a Academia Piauiense de Letras. Eu não quero dizer com isso que ele tenha utilizado esse dinheiro para comprar a vaga. Esse dinheiro, segundo o documento oficial publicado no diário do Estado, foi para patrocínio de projetos culturais da Academia. Mas que é muito suspeito, é muito suspeito. Como é que o cara é candidato, é governador? Será que se ele não fosse governador, ele teria alguma chance de ser eleito para a Academia de Letras? Eu, pessoalmente, acho que não. Ele não é um escritor considerável, seus livros são obscuros, são panfletários. Eu li todos os livros e não é pelo fato de não gostar do seu governo que eu iria desconsiderar o fato dele ser um escritor. Eu leio os autores piauienses, mas ele tem livros que são focados única e exclusivamente na questão política. Eu citaria, por exemplo, o caso do livro Macambira, que é o seu primeiro livro, do começo dos anos 90. Ele teve que rifar um carro, me parece que foi um Passat, para patrocinar esse livro. E faz apologia à invasão de terras dos outros, terras dos outros. Porque, na verdade, ocupação, como ele chama, não é invasão, é ocupação. O livro Tiradas do Tio Senhor, que é o seu segundo livro, foi publicado em 2009, é um livro de crônicas pessoais que ele utiliza para relatar a sua admiração pelo tio, que é um gozador, que gosta de fazer piadas, aquele cidadão do interior, contador de rodelas, que leva a vida sempre numa boa, tirando onda com os outros. É assim o livro Tiradas do Tio Senhor. E, por fim, a melancia do presidente, onde ele relata a prisão de dois infelizes, lá do interior de Paislandim, município de Paislandim, de onde ele é originário, São João do Piauí, por acolá assim, por terem roubado uma melancia na propriedade do sogro do governador. Essa melancia, segundo o sogro, teria sido guardada para o presidente Lula, o ex-presidente e o ex-presidiário condenado temporariamente em liberdade. Então, eles roubaram essa melancia e foram presos, amando do sogro do Wellington. Depois foram soltos e tudo, mas foi uma prisão arbitrária, diga-se de passagem. Ele conta como se fosse piada, como se fosse uma rudela, mas, na verdade, foi um ato arbitrário de alguém que tem o governo atrás de si. Então, ele também não foi premiado pelo livro Macambira, conforme anunciou a Academia Piauí de Letras, que, aliás, colocou isso erroneamente na sua nota oficial. O livro Macambira foi um momento posterior. O livro foi publicado, acho que ele já era vereador, deputado estadual. Mas ele foi premiado, na verdade, por um conto intitulado Maria Valeime, que é um conto sobre a seca no Nordeste, sobre a seca no semiárido, e ela faz muitas orações, ora para Nossa Senhora, e pede chuva, até que no dia de São José, que é o padroeiro, não é? No dia de São José, se não chover, então vai ter um inverno ruim. Então, é o padroeiro do bom inverno. Eu acho que esse conto, quando ele ganhou a Secretaria de Cultura, como hoje é totalmente dominada pela esquerda, eram os seguidores do PCdoB, de Manuel Domingos, que dominavam a cena cultural do Estado. Inclusive, o Manuel Domingos foi votado para deputado federal, ficou primeiro suplente, depois foi convocado, quando o Herácto se elegeu para a Prefeitura de Teresina. O Antônio José Medeiros, por sua vez, que é do PT, um dos fundadores, sociólogo, professor da Universidade Federal do Piauí, era o presidente do CEPAC, depois coordenador, que é o Centro Piauiense de Ação Cultural. Então, não foi nenhum mérito do governador ter ganho esse concurso de contos, porque eles dominavam a cena. Se não fosse ele, seria um outro comunista qualquer. Já naquele tempo, em 1986, eu estou falando de 86, portanto, não foi com o livro Macambira que ele foi premiado no concurso de contos da Secretaria de Cultura. A academia não me dá ouvidos, eles vivem um olímpico sagrado da sabedoria humana e ficam loucos para ponderações do mundo profano que eu devo representar para eles. Já fiz críticas antes sobre a questão do Moisés Reis, que não tem nada contra o doutor Moisés, mas não faz sentido, não é escritor, não é como a acepção do termo que preconiza a própria academia. O fato é que os intelectuais sempre se renderam ao poder do governo. Foi assim no Estado Novo, você não vê uma manifestação de nenhum intelectual, nenhum, absolutamente nenhum, durante os anos do Estado Novo, você tem manifestação de tudo, menos de intelectuais. Políticos se manifestam contra os excessos, contra os abusos, contra os crimes de roubo, de corrupção, mas não há manifestação de intelectuais durante esse período contra a tirania do Getúlio Vargas, como também não houve durante a ditadura militar, que muita gente quer fazer a gente confundir hoje como se fosse um regime, mas foi uma ditadura. Por que foi uma ditadura? Não tinha eleições, não tinha eleições para governo, não tinha eleições para prefeitos de capitais, havia todo um sistema repressivo, portanto foi uma ditadura. Pode, quem quiser, ter saudade. Eu não vivi, porque eu era pequeno, e quando já cheguei na adolescência, já me manifestava pelas diretas já, porque eu acho que tem que ser eleições diretas, tem que ser, o sistema democrático não é só eleições diretas, existe uma série de outros fatores, mas começa por aí. O direito que as pessoas têm de se manifestar, de dizer o que pensam, que é o que nós não temos, exatamente aqui no Estado, ancorado pela política panfletária, doutrinária, persecutória desse governador. Então, sendo assim, nós vamos ver, já que eu estou colocando aqui esse vídeo publicamente, o que é que eles dizem, exatamente sobre o que nós estamos colocando nesse vídeo, lamentando profundamente a eleição do senhor Welton para a academia, e não vemos, aliás, nunca vi nenhum valor cultural naquilo que ele escreve. É um contador de rudelas, apenas isso. Com relação às críticas que são feitas, eu depois vou trazer aqui um vídeo, onde eu vou ler várias críticas que as pessoas fizeram. O povo, o cidadão piauiense, o cidadão teresinense, das várias cidades, colocou acerca dessa eleição. O que é que as pessoas estão pensando? Primeiro, os 360 mil reais que foram repassados pelo governo para a academia, depois da eleição do governador. E foi em dois turnos, tá? Significa dizer que não era muito da vontade dos próprios intelectuais que formam aquela casa. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei. Eu vou publicar direto, sem qualquer edição, tá? Lá no YouTube. E deixa aí nos seus comentários quais são as suas impressões. Grande abraço, Tony Rodrigues. Além da notícia. Valeu.